Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Lima, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso, e, vamos para mais um fato. Provavelmente, você já deve ter ouvido falar de Aracide Carvalho, ou, até mesmo, lido algo a respeito dessa grande heroína. Quando falamos do Holocausto e de todas as barbáries cometidas pelos nazistas, é comum que nos questionemos o porquê de ninguém ter feito algo para evitar tamanha tragédia. A verdade é que muitas pessoas se esforçaram, arriscando a própria vida para tentar salvar desconhecidos. Uma dessas pessoas é uma célebre brasileira, Aracide Carvalho. A história dessa mulher é surpreendente, e daria um excelente filme, daqueles capazes de arrebatar todos os prêmios. Aracide Carvalho nasceu em 5 de dezembro de 1908 na cidade de Rio Negro, Paraná. Ela era filha de um bem-sucedido empresário luso-brasileiro chamado Amadeu Anselmo de Carvalho, e da alemã Sidone Moebes de Carvalho. Aracide Carvalho estudou em colégios paulistanos tradicionais, o que fez dela uma poliglota. Contudo, a educação tradicional dela não a impediu de ter atitudes consideradas modernas, nem sempre bem vistas pela sociedade. Aos 22 anos, se casou com o alemão Johann Eduardo Ludwig Tess, pai de seu único filho, Eduardo Carvalho. Porém, após cinco anos de união, o casal se separou. Divorciada, Aracide decidiu se mudar para a Alemanha com seu único filho fruto dessa relação, indo morar com sua tia. Fluente em português, inglês, francês e alemão, abriu portas para Aracide que conseguiu em 1934 um trabalho no consulado brasileiro em Hamburgo, onde passou a ser chefe da sessão de passaportes. Foi nesse emprego de chefia no consulado que Aracide conheceu o escritor João Guimarães Rosa, com quem manteve uma longa e apaixonada relação. Naquela época, ele era cônsul adjunto brasileiro em Hamburgo, que viria, anos depois, se tornar um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. Por não suportar tamanha barbárie, Aracide decidiu arriscar a própria vida para livrar o máximo de pessoas da maldade nazista. Ela se valeu do cargo no setor de passaportes no consulado brasileiro, para facilitar a entrada de judeus no país. O problema é que o Brasil, governado por Getúlio Vargas, era pró-Alemanha na época, e em 1937, entrou em vigor aqui no país. A Circular Secreta 1127, que restringia a entrada de judeus no país. A brasileira insurgiu contra a ordem e continuou preparando vistos para judeus. Segundo pesquisas de historiadores, como despachava com o cônsul geral, ela colocava os vistos entre a papelada para as assinaturas. Para obter a aprovação dos vistos, Aracide simplesmente deixava de pôr neles a letra J, que identificava quem era judeu. Além disso, a brasileira chegou a transportar em seu próprio carro, judeus para além das fronteiras alemãs. Ela não era revistada por ser do consulado. Também ajudava no embarque dos judeus em navios com destino ao Brasil ao levar dinheiro e joias para entregar aos fugitivos. Por ter salvado tantos, passou a ser conhecida por eles e por aqueles que seriam salvos por ela como o Anjo de Hamburgo. O passaporte como salva-vidas. Por ser uma funcionária do consulado brasileiro, Aracy conseguia se proteger da violência alemã. Em um de seus relatos, ela conta que enfrentou um soldado nazista que queria revistar o seu carro. O soldado, temendo ser repreendido por aborrecer uma funcionária diplomática, desistiu. Naquele momento, duas vidas foram salvas, a da brasileira e do homem judeu que ela escondeu dentro do automóvel. O Brasil entra na guerra, e Aracide Carvalho é detida. Em 1942, o Brasil entrou oficialmente na Segunda Guerra Mundial. As relações entre o país e a Alemanha são cortadas. Isso coloca a vida dos diplomatas e dos funcionários do consulado em risco. Eles ficam detidos durante meses. Depois de uma longa negociação entre ambos os países, o casal retornam ao Brasil. Carvalho foi morar em São Paulo, com seu filho e sua mãe. Guimarães Rosa foi para Bogotá, onde atuou como segundo secretário da embaixada. Eles voltaram a viver juntos no Rio de Janeiro em 1944, quando se casaram. Guimarães Rosa dedicou sua maior obra, Grande Sertão, Veredas, à esposa, Ara. Contudo, essa não foi a única honra que a brasileira recebeu. Por muitos anos, Aracy era apenas conhecida como a mulher de Guimarães Rosa. Mas ao ter a sua história contada, percebemos que ela não era só isso. Como nos quadrinhos ou nos filmes baseados nessas histórias, seu jeito reservado e discreto poderia ser visto como uma espécie de disfarce, protegendo sua versão heroína. Sim, porque livrar centenas de pessoas da morte, passando por cima de leis, ordens, desafiando a sanha de Hitler e seus asseclas. Convenhamos que há de se ter uma dose generosa de heroísmo. Ou altruísmo. Em 1982, Aracy foi homenageada como justa entre as nações, destaque concedido pelo Museu do Holocausto em Israel. Carvalho é até hoje a única mulher diplomata a receber essa honraria. Ela também foi homenageada pelo Museu do Holocausto em Washington. Contudo, essa é a homenagem mais bonita que ela recebeu, o apelido dado pelas pessoas salvas por Aracy, Anjo de Hamburgo.